Olá meus amores, começando mais um vlog pra vocês e antes de começar tudo, eu já quero falar pra você dar um like, compartilhe o vídeo e comentem, deixe seus comentários aqui pra mim saber se vocês estão gostando dos vídeos então né, hoje é domingo e eu vou vir aqui mostrar pra vocês o meu dia de hoje como que vai ser gravar um vlog bem legal do meu dia de hoje mas pra começar eu quero fazer uma make, uma make não, usar uns produtinhos que eu comprei aqui quem não viu o vídeo de comprinhas que eu comprei né, tá no vlog anterior, no vlog anterior né mas eu vou usar, experimentar algumas maquiagens aqui que eu comprei e vou compartilhar com vocês é a primeira vez que eu vou botar cílios por ti, sem você, é, vou experimentar isso e se desportir isso aqui bora lá que é a primeira vez que eu vou botar vou ver se vai dar certo isso, bora ver ai meu Deus, não sei nem como que usa isso assim, meu amado deixa eu tomar até tirar só esse daqui ai meu Deus, tá caindo tudo ó meu pai tem que tirar aqui né, pra ver o tamanho como que é isso, meu Deus do céu vocês vão dar rezada comigo porque eu não sei nem como que foi isso deixa eu só ver mais ou menos aqui de onde meu Deus, será que vai dar certo ah, seja o que Deus quiser, bora lá eu sou muito desligada gente, de maquiagem eu uso assim, eu bato mas eu já fui bem mais eu gostava bastante com maquiagem antes de ter meu filho né mas agora não dá pra comprar sempre essa maquiagem tem que trabalhar bastante comprei essa cola aqui e ela é preta bora ver aqui como que ela é pretinha, ela é assim ó ai meu Deus, tomara que dê certo não sei meu amado, como que será se eu tô no caminho certo esse daqui não é assim não né é assim né é assim ai meu Deus, eu quero ficar bonita igual as mulheres que eu vejo aí vou botar a cola aqui né eu acho que não vai precisar tirar cortar um pouquinho né ai meu pai não sei nem como que faz peraí vou botar essa cola não sei se é muito se é pouco só sei que eu tô vou botar ai meu Deus é assim ô senhor hum que doido isso é essa meu Deus ai é assim eu acho que foi hein ai meu Deus eu não sei se é chique com esses negócios aqui não tá grudando ai meu Deus parece tão estranho olha só estão vendo uma diferença aí meu Deus deixei aqui pro claro verá se eu botei isso direito ai meu Pai do céu que agonia ai pobre fogo que agonia deixa ai meu Deus será se é assim mesmo ai eu acho que sim né se grudar calor acho que grudou grudou ai ai hum eu quero ficar bonita igual a mulher que usa essas coisas aqui mas acho que eu colei meio errado aqui mas vai ficar assim mesmo é a primeira vez ai eu tô me sentindo chique agora com esse negócio mas é uma sensação estranha de estar repuxando assim meu Deus ai meu Deus será se tá certo isso ai tá me dando agonia ai tomara que eu não pague mico com isso tá me dando agonia olha como a mão fica meia preta vamos botar aqui do outro lado agora o Kevin tá dormindo ele acordou oi filho vem cá com a mamãe ô senhor vocês vão dar risada na minha cara ai gente mas eu nunca botei isso aqui tô batando a cola aqui ei filho alguém aqui dormiu bem vem cá deixa a mamãe dar um cheiro vem cá com a mamãe vem cá deixa eu ver deixa a mamãe mamãe já vai te dar um cheiro deixa só a mamãe botar aqui do outro lado agora a segunda parte agora é que eu sou muito hum não é assim ai senhor olha esse lado eu tô sendo assim ó oh meu que cola mais doida deixa eu colocar essa daqui é que esse lado é mais difícil ai não deixa eu limpar a cagada aqui ai meu Deus não sai isso daqui não será essa cola que não deve sair vai ficar tudo cagada assim por isso que eu ia repetir de comprar a preta ai meu Deus por que que eu fiz isso rapaz não era pra eu ter comprado a branca peraí que eu já volto deixa eu passar o sabonete não eu não aconselho vocês a comprar cola preta quem vai começar é a pior dica não usem cola preta vou comprar outra mês que vem vou ter que aguentar com essa preta que eu vou ter que me virar ah ela tá saindo como vai ser depois vai tirar isso ai meu Deus do céu os cílios eu tentei bota eu já botei ó mas eu não gostei muito dessa cola preta pra quem tá começando eu acho que a pior dica que eu dou é dessa cola preta eu não gostei não gostei mesmo ó é bem bonito né esses cílios né agora eu vou usar esse prime da Tony e Molly né que só vem muito pouquinho aqui dentro bem pouquinho e a pele fica ele até que é cheirosinho a pele fica bem macia com ele só acho que vem muito pouco dentro né mas tá bom porque ele tá deitado quando ele me ver se ele vai levar um rosto pra onde que vai pra praia desse jeito quero ver se esse negócio aqui funciona porque tá falando ali que essa cola não sai de jeito nenhum só quero ver bora ver como que vai ser aí é boa que eu já falo se é boa ou não mas é os cílios é bem bonito nossa aqui com cara de ó que coisa linda esses cílios muito lindo agora eu vou passar aqui um claro que com maquiagem vai ficar mais bonito né gente que que vai pra praia toda maquiada assim afemaria mas as vezes antes de pau praia eu passo uma maquiagem levinha sabe mas só tá assim por causa desses cílios mesmo mas agora tá na moda todo mundo usa né gente eu quero também testar essas coisas deixa eu contar antes de ter filho quem vê meus vídeos bem antigos eu comprava muita maquiagem pra mim todo mês eu comprava agora eu tô comprando também né mas mas é não é mais produtos tão caro como antes né eu gostava de comprar muita coisa da MAC agora mas tem coisa bem acessível que é faz o mesmo resultado ó gente não vou me achar maluca não de ir pra praia de cílios por isso é eu sempre faço uma maquiagenzinha antes de sair de casa mas é porque essa tá com cílios aí pensar que eu sou maluca mas não é aqui no Japão é normal gente a mulherada usa muito cílios então tem cílios até na loja de conveniência tem cílios ai ai pra vocês verem como a mulherada usa então elas nem vão perceber que eu tô usando também botar um pó aqui e botar o blush e pronto bem basiquinha ai meu Deus olha minhas maquiagens estão tudo aqui dentro tudo que eu tenho tá aqui dentro já botei até o ovinho aqui dentro tudo que eu tenho tá aqui dentro ai antes eu tinha uma maleta bem grande agora eu nunca ainda mais tá bom menos é mais né não precisa você ter muita coisa basta eu ter o básico que tá ótimo porque a gente vai levar um susto quando me ver assim pra onde que tu vai eu vou falar vou pra praia quer dizer eu acho que vou pra praia não sei ai olha ai gente outra pessoa agora com cílios ai tô me sentindo linda dá trabalho de botar isso aqui mas tá ótimo olha só hum não vou mais querer tirar esses cílios até trabalhar ai eu falei também que eu tinha comprado esse gloss né e eu vou mostrar aqui pra vocês a cor dele eu tô amando gloss ai gente ai tanta quando eu voltar da praia já vem sem cílios vem toda calada olha só olha com ele só deixa molhadinho né então eu gosto deixei aqui no claro pra mostrar pra vocês o resultado e ai o que acharam ai outra mulher agora agora sim eu vou mostrar a reação do Kevin quando ele me ver com esses cílios aqui Kevin olha aqui pra mamãe olha aqui fecha o olho fica de frente pra mamãe aqui o que que Kevin achou dos cílios da mamãe olha como que tá tá grande tá lindo tá lindo filha arigatou arigatou coisa mais rica que acabou de acordar então depois eu vou ver a reação do Candy eu acabei de cortar a melancia e fritar umas coxinhas aqui eu vou mostrar pra vocês as coxinhas olha aqui as coxinhas de frango pra levar não sei se a gente vai na praia ou no Coen é que eu tô arrumando pra levar né quem não viu no vlog anterior Dona Célia foi passear então esses dias ela não vai estar aqui com a gente foi na casa da filha dela mas eu vou ter que me virar aqui na cozinha então eu fritei a coxinha já cortei melancia tem banana aqui pra levar tem suco do Kevin também vou arrumar o Kevin agora que tá brincando e o Candy tá lá em cima dormindo e agora já é 11 horas da manhã gente é que o Candy acorda cedo então quando dá essa hora ele quer dormir um pouco também quando ele tá em casa que ele fica muito cansado e eu vou esperar ele acordar pra gente poder ir num passeio não sei pra onde pra praia ou pro Coenho não sei pra onde eu só sei que a gente vai sair que dia lindo de sol olha essas casas olha esses verdes quando acorda já dá um ânimo vendo esse verde olha essa casa do teto verde que bonita né dá um ânimo vou ter que aproveitar esse dia lindo lindo e abençoado Candy o que tu achou dos meus cílios nossa lindo tu quer ver achou bonito tá bom tá lindo ficou diferente esse aqui tá mais baixo esse lado aqui qual o lado esse? é tá mais baixo tá você sabe como vai ficar colado mas tá feio tá bonito tá bem ah sim então o Candy disse que esse lado tá mais baixo do que esse eu posso fritar mais é bom que o Candy é bem sincero né é o Candy é bem sincero ai meu Deus que pergunta se eu sei colar eu não sei colar a primeira vez né vou ter que botar esse aqui vai essa ele falou então ele tá certo mas ficou bonito o Candy ficou bonito o que que você achou assim dar um tchan não eu não tô te filmando dar um tchan tá ai então tá o e o Kevin gostou o Candy vai dar a bolha do Kevin ai meu Deus pobre é fogo não tem jeito a primeira vez vai ficar assim mesmo eu não vou descolar isso aqui de novo não vai assim mesmo não sei pra onde a gente vai o Kevin quer ir pro coelho eu quero ir pra praia o Candy falou em aquário não sei para ver pra onde que a gente vai deixa desligar esse ar aqui deixar esse quarto arrumado e pegar a roupinha do Kevin e o meu para ver pra onde que a gente vai meu povo já estamos aqui a gente vai pra Joetsu no aquário que tem lá e eu vou mostrar tudo pra vocês a gente vai pra praia mas o Kevin não quer ir pra praia ai tem um abriu um aquário novo em Joetsu aqui em Nígata então a gente vai conhecer esse aquário eu espero que deve ter deve tá cheio de gente cheio mesmo não 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 deve tá não Kevin olha aqui pro vídeo da vovó zen zen não tá não zen zen não tá zen zen é que ele tá falando mas Nihongo agora ele tá ficando todo dia quando na célia né que ele tá de férias da escola 40 dias mais ou menos de férias ai ele assiste uns desenhos um desenho que chama Shimajiro então nesse desenho ele aprende muita coisa de Nihongo também apesar dele tá indo na escola então ele já tá entendendo bastante e falando bastante ele fala mais correto o japonês do que o português né mas que bom que ele tá indo no meu caminho e essa roupa aí de jogador de futebol Kevin olha aqui pra mamãe é da Juventus botou o meião aqui mas depois eu vou diminuir isso aqui que tá um calor ele que quis assim ele já escolhe também o que ele quer vestir não é mais eu né Kevin às vezes mamãe escolhe e o queijo tá aqui comendo queijo e aqui tá a sacola com um monte de coisa de comida dentro pra gente comer tá aí dentro da sacola viajar dessas estradas do Japão assim é cada é ai meu Deus olha ali o mar tá aqui desse lado é cada paisagem é coisa mais linda aqui ó cheio de montanha região bem montanhosa nossa é muito bonito sabe muito bonito mesmo nós chegamos aqui no aquário agora mas tem uma fila tão grande é tanta gente que eu não sei se vai dar certo e visita esse aquário não tem muita fila viemos aqui nesse parque próximo ao aquário que a gente ia que tá muito cheio Kevin que vestia esse meio quer água filha como a fila lá no aquário está muito grande a gente vai comer primeiro a gente vai pegar o carro vai ir a algum lugar almoçar pra depois voltar lá que se a gente entrar lá o restaurante lá de dentro com certeza se tiver restaurante né vai tá lotado então pra evitar isso a gente vai comer alguma coisa antes de entrar lá que a fila tá de uma hora pra entrar lá naquele aquário e é um aquário novo mas não não é bem grande é bem pequeno não é muito grande mas é bem novo então vamos esperar o que a gente foi pegar o carro e já vai vir aqui buscar a gente nossa olha o tanto de comida que tem aqui ai meu Deus onde eu vou me acabar aqui que eu tô com uma fome conta que eu não quero esse que eu quero esse não dá pra desviar não quer esse não olha esse que é vargasão que eu que é esse ele gosta de trem antigo que eu né que eu que é esse foi lá um mais outro rápido ele pegou o trem que ele queria nossa esse melhor restaurante de rodízio que eu já vi foi esse aqui tá com o rapado do como é a pose vem pra mim comer aqui com esse pão que é uma delícia manteiga fruturação e salite aham deu pra comer bastante bastante mesmo tô de barriga cheia eu não gravei lá de comida porque tinha muita gente lá pegando comida se aí ia ficar com vergonha né se ficasse pegando mostrando né no vídeo né ia ficar com vergonha agora daqui eu não sei o que que a gente vai fazer bora ver estão na fila pra entrar mamãe quer tem malhar na fumaça mamãe do brinquedo o brinquedo ficou dentro do carro carro sim tá vamos ficar pela fila acho que não 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 isso não tô tiene nada é é a cara 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 Onde está? Olha, abaixo de ver aquilo, depois de ver em. Aqui está e aí. Olha! Bom, isso aí. Ah, bom! Sim! Tá cheio de peixinhos aqui Vamos esperar o show dos golfinhos começar Kevin, olha aqui Kevin, foi perto do golfinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa noite. 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 Boa noite.